Música Música Jogando a noite de história o que pode virar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai a vida que eu quero, é a vida que eu nasci pra ter Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Música 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 A gente não cai sinceramente nesse sapatinho L1 Ou seja, nesses versos você é pequenininho Ninguém sente inverso Em questão de rima Ai que eu sou perverso Te coloco nessa guilhotina Vai ser assassinado com meus versos Eu já tô entendendo Você não é perverso Você não vai mandar nesse verso Seu cabaço Porque nessa batalha da leste Já cê não tem sapso Eu tenho esposo sim Isso é cultura Cê não tá entendendo truta Essa é minha rua E eu tô fazendo proverso com a luz da lua Porque se se fudeu truta Me chame de sacoia Quando eu faço rima Cê não vai me atacar Só que eu vou responder E mamãe eu vou mandar Segunda vem da leste Hoje eu tenho ataque Hoje se se fudeu Graças a Deus Com a oportunidade Esse cara na minha frente Não mandou nenhuma rima Por isso que pra ele Tá faltando disciplina Não sei se você entende Não tá na pista A rua não é fácil Ali o cara Para de ser egoísta Eu não sou egoísta não Sabe por quê? Esse cara é muito fraco E não faz R.A.B. Sabe por quê? Parceiro É bifã do caminho Cê é ganancio Zupan No caso cê é panc Esse é o erro do MC Aqui na minha frente Pois a sua ideia Que tá passando É de demente Não sei se entende O que ela te dizenda Me tá achando de fraco A sua soberba Tá procedendo Sua queda Não Um dia se pavou cair Não sei se vou me levantar Eu vou evoluir Sabe por quê? Parceiro Hoje eu vou te bater Posso estar no fundo do poço Mas eu vou ajudar você Ainda bem Eu divulgo o dobro Porque na minha frente Você é muito escroto Olha só meu mano Aqui meu parceiro Pode passar Se você não confia em você Como que cê vai levantar? Hoje eu vou me levantar Eu acredito em mim Na batalha da lente Eu vou cadar seu fim Sabe por quê? Eu provo Que esse cara já tem problema Terme-se você No meio É que o sistema Pergunta Aê 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 Você tá sentindo bonito Com esse álcool branco? Não Na verdade Na minha frente Você sai banco Não é questão diverso Isso Você tá fugindo Branco e preto Unido Resposta de galo Ridículo Tá bom Mas por que você Tá mandando rima de chique? Aê Entendendo nada Da pergunta Que você foi fazer Aê Aê Mano Tá parecendo um gajinho Não sei Do sua pergunta Você segue no sapatinho Por que o mocinho Já tá travando? Por que sua pergunta Que você não tá compondo? Me briga Arrombado Você não tá fazendo nada Mas a pergunta Adicente Não manda decorada Nossa Por que você tá enforcando Do seu sapato? Fanda-se meu mano Meu mano Pra que isso é fato Falando até de trás O parceiro não me incomoda A gente tá fazendo rima Oi, esquadrão da moda E por que cê é o arrombado? Eu não sou o arrombado, eu vejo com aliado Você não tá entendendo? Hoje cê sai perigo Eu não sou o arrombado, sou um menino prodígio Você é o menino prodígio e por que cê babo Dudu? Claro que não, parceiro, hoje tomou no cu Eu tô batendo tiro, louco, perante a RAP Fala de babar os outros, eu não sou você Mas é pra sua opinião sobre manipulação Eu não tenho manipulação, eu faço canção Tá tudo bem, parceiro, eu sei que é o caminho Mas eu sentei um pouco e vou dar um pau em pavocinho E por que cê se acha tanto? Parceiro, porque sempre evoluindo E tô caminhando, parceiro, hoje vou explicar Se eu evoluindo, sei pra você vir me enxugar Vamos nessa batalha na mão do Gag Aquele jeitão, família Esse jeito que acontece Faz uma edição, vai gravar o resto Calma, já dá dois passinhos pra cá Vocês tão vindo muito pra direita, tá vendo? Você dá um passinho pra trás de Moís Obrigado Aê, barulho pra um só e com vontade Barulho que começou por China Aê, barulho pra um só e com vontade Preste atenção nas imas e vamos gritar com vontade Por gentileza, tio Aê, barulho para as imas de China Diferentemente, barulho para as imas de New Guy Aê, na mão, só pra gente ter um visual Aê, na mão, só pra gente ter um visual Pode abaixar, pode abaixar Mão esquerda, direita Pra tu zangotoco pra quem gostou das imas de New Guy Eu acho, bicho, eu vou ter que contar, mano Vai, vai, vai Levanta as mãos aí pra New Guy Levanta as mãos pra New Guy Vou contar, mano New Guy, New Guy, New Guy Vinte e oito é seu número Ah, vinte e nove Tá lá atrás aqui, é verdade Vinte e nove é o número do New Guy Pode abaixar, pode abaixar Mão esquerda, direita A porta zangotoco para as imas de China China, China, China Vinte e nove, vinte e seis Por poucas mãos New Guy para a próxima fase Faz muito barulho para China É isso Família, vamos organizar